Ó, com uma vasta programação, o Sesc Itapecuru realizou o projeto Brincando nas Férias. Isso é legal, né? Porque as crianças estão de férias, precisam brincar, precisam se divertir. E tem um detalhe, viu? Quem não tem uma infância como deve ser, quando vai crescendo, crescendo, vai querer ser menino ou menina na frente, aí não dá mais, viu? Aí enfrenta um bando de problemas. Cada um de nós, felizes que somos hoje, tivemos uma infância bacana. Brincar, pular, cair, arranhar o joelho, arranjar o cotovelo, não é não? Isso faz parte, não é não? Desde que tudo seja como alteração. Criança é criança, joga no ar, vamos lá. Muito grande o prazer, a satisfação de a gente estar com essa criançada, promovendo a alegria para eles nessa semana de férias, né? Que já passam o tempo todo em sala de aula. Então é um prazer muito grande. Nesse período de férias, as crianças gostam, se divertem. O Sesc, ele traz isso aí para a criançada, né? E a gente, como colaborador e monitor, a gente está aí para ajudar e fazer a criança feliz. Todo mundo brinca, até os monitores. Então não tem como ficar parado, aqui é diversão total. Estamos encerrando mais um ciclo do nosso projeto, que é o Brincando nas Férias, que é a colônia de férias do Sesc Itapecuru. E esse ano nós atendemos crianças de 6 a 13 anos de idade. E proporcionando esse lazer, esse entretenimento de forma harmônica, de forma segura. E além de tudo, diversidade no que a gente está ofertando para eles durante essa semana. Está sendo muito legal, divertido. Brincadeiras está sendo muito legal. É muito feliz, vai fazer amizade, brincar com os colegas, se divertir adoidado. Por isso que eu sempre quis estudar aqui. Mas ainda bem que eu consegui, Deus me ajudou e eu consegui estudar. O Sesc Itapecuru, ele agradece e vem mais uma vez dizer que a instituição foi criada para o bem-estar da comunidade, do público em geral, dos dependentes, dos trabalhadores do comércio. E para nós é uma satisfação todos os anos estar oferecendo essa atividade dentro do programa lazer. Valeu, Tiaguinho, minha amiga Sheila Gapinho, do DSTV, mandando matérias do interior. Olha, vocês que estão espalhados aí pelo Maranhão inteiro, tá? Vocês que estão aí no comando da nossa emissora, da difusora no interior do estado, nos envia nossas matérias, não é não? Jornalística, entendeu? Matérias maravilhosas. Estamos esperando por você mandar as coisas boas que tem nesse estado rico, esse estado de mar, de lago, de garapé, de lagoas, de rios e tudo o Maranhão tem de grandeza, que Deus nos deu de graça, entendeu? Temos que saber aproveitar o que é divino, que vem lá de cima, tá bom? Vamos lá. Que é essa daqui, a Gracila. Boa tarde, beijos. Olha aí, rapaz, gostei, dona Gracila. Vamos lá, vamos lá. Quero ver mais, quero ver o interior do estado, bombaí. Vamos lá, deixa eu vir aqui, vamos lá. O abraço, programa do Zé, programa do Zé, o espetáculo. Obrigado. Prazer. Me chamo quem? Não deixou... Renan. Valeu, Renan. Rapaz, o espetáculo, Renan, é a difusora, que é um espetáculo. A difusora, a cada dia equipada, vai ficar mais cheia de vida. Você vai ver, hein? Vamos lá. Te amo, boa tarde. Que legal, rapaz. Que bom, né? Viva o amor. Olha aí essas quatro letrinhas maravilhosas. A-M-O-R, né, não? Viva o amor, cara. Olha a meninada aí, ó. Coloca a minha foto aí. Rapaz, ele ligou na TV. Olha a TV. Da cama e ficou bem com a carinha na TV. Isso é que eu acho lindo, né? Saber que os nossos telespectadores são gente de todas as idades. Agora, o que bomba mais aqui é menino e adolescente. Eu acho legal, né? Eu acho que o coração da gente tem que ser menino eternamente. Tem que ser menino. Vamos lá. Boa tarde, Jacirio. Estamos ligados no seu programa. Lando um alô para mim. Eduardo e minha mãe. Beijos. Olha a coisinha fofa.